Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Da quinta temporada do Duelo dos Inscritos, só lembrando aquele Ultra Mega Power Bros, é super inscrito Já vem com aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário pra fortalecer o canal E vamos finalmente para o décimo primeiro jogo dessa quinta temporada do Duelo dos Inscritos Lembrando que a gente tá na fase de ida ainda galera, acabando os 16 jogos de ida, a gente vai fazer os jogos de volta E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Jefferson Clays, o nome desse time aqui é Ressonante Pinguins E ele vem com a Sorano no gol, ele vem Karia, Amagi e Fubuki na defesa, no meio de campo ele tem Kido, Fudo, Kazemaru e Demona Estrada E no ataque ele tem Sakuma, ele tem o Signuma e o Kageyama galera Então esse aqui é o time do inscrito Jefferson Clays, e o nome desse time aqui é Ressonante Pinguins E vamos conhecer contra quem a gente vai jogar E vamos jogar hoje contra o time do inscrito Inazuma Fudo, o nome desse time aqui é Legends of Duelo E ele vem com o Sankoku no gol, Kazemaru, Kageyama, Sakuma e Fudo na defesa, no meio de campo Gama, Alpha e Beta E no ataque ele tem o Nagumo, ele tem o Afroji e o Suzuno Então esse aqui é o time do inscrito Inazuma Fudo, o nome desse time aqui é Legends of Duelos Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogo como está sendo, os jogos dessa quinta temporada do Duelos do inscrito Se você ainda não clicou no sininho, clica no sininho para receber notificações dos vídeos novos Se você já é inscrito, compartilha aí, comenta bastante, vocês comentando aí bastante O Youtube tem de que o canal é relevante, começa a divulgar para mais pessoas E sem mais delongas, já vamos para a partida, se não é inscrito, se inscreve, dá aquela força e vamos para o jogo, Ben Vamos para a partida de hoje, vamos fazer a bola rola, Ben, só vamos Esse time que eu estou controlando está legal, tem bastante jogadores diversificados, gostei dele E vamos lá, velho, vamos ver aqui o que dá Já tocamos errado, a bola já sai com o Akigo Olé, olé Olé, a gente já dá um drible e já tenta partir para o ataque Vamos usar a nossa técnica, velho, pega nós E aí, gol E a gente já começa abrindo o placar 1 para a ressonante pinguins do Jefferson Klaes 0 para a Legend of Doom 2 E na Zuma, foda Ao aceito do primeiro tempo a gente já abre o placar Vai Kazemaru Brilho Atômico E lá vem o Brilho Atômico, mas Kazemaru está ali, velho E a gente diminui o chute dele, velho Mas vamos usar a nossa level 3 assim mesmo Furai Handle, mão solitária E a Sorano defende com a sua mão solitária e já toca a bola para o Fubuki E o Fubuki já parte para o ataque Vamos tentar fazer a nossa técnica, velho Vamos pela lateral como quem não quer nada E a gente rodou E lá vem o Deep Jungle, velho E ele tenta amar o contra-ataque O Demonistrada está na bota dele E o carrinho não pega, mas tem o Amagi E o Amagi feita o duelo contra o Afrogi Atlantis War Atlantis War Boa E a gente já perde a bola E a gente já recupera a bola Já toca Vamos tentar armar o contra-ataque Mas o nosso time vai com o Demonistrada Olé Tem que se ver um Ghibli lá e vai passando por todo mundo Pinguins Iperiai X Pinguins Iperiai X versus Mão solitária E o Zangoku não segura nosso chute 2 para Resonante Pinguins Do Jefferson Clay Zero para Legend of Dudo Inazuma 2 a 0, velho A gente já rouba a bola E já tenta armar o contra-ataque com o Sakuma Vamos, Sakuma E a gente é desarmado Vamos tentar pegar a bola Porque o Kido não consegue E eles tentam armar o contra-ataque Temos o Amagi ali Mas o Amagi não pega a bola Temos aqui Vai, Kui O Pintura Celestial O Pintura Celestial versus Burai Rando É gol Diminui o placar 2 para Resonante Pinguins do Jefferson Clay Zoom para Legend of Dudo Inazuma Foldo Ao Kaze do primeiro tempo Vamos pro ataque com o Kido Vamos, Kido E a gente é desarmado E ele tenta armar o contra-ataque Ai, 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 ai Deu ruim Vamos, alguém do Tempecheio Vai, vai, Kazemaru Ih, deu ruim Impacto Glacial Impacto Glacial versus Mãos Solitárias Que vai se dar melhor E a Sorano defende Um chute cara a cara Velho Ai sim, Sorano Rapaz, que é o Ergulho Vai, vai Spinning Drázaro Tá longe Juiz Que eu vou usar minha level 2 Gol do Handle Axel Mão Fantasma X Mano, a Sorano no Gol É muito legal, velho Eu gosto bastante dela no Gol, mano Vamos, Kido Vamos, Kido A gente não conseguiu da primeira Vamos conseguir agora, velho Vamos lá Vamos, time Pega nois Pinguins Imperiais 2 Pinguins Imperiais 2 E defende O San Goku defende Os Pinguins Imperiais 2 E já tenta ir mal contra Contra-ataque que cai Não, pede o Kariya O Kariya já arma o contra-ataque, velho Consiga nois Vamos, vamos, vamos Pega nois Gangunir Os Samu versus San Goku Defende O San Goku defende O chute do Osamu E já tenta armar o contra-ataque Mas a bola cai E a bola cai no nosso pé E a gente vai pro ataque Vamos, Kageyama Vamos, Kageyama E a gente é desarmado Pelo Kazemaru Tentam armar o contra-ataque Mas a gente tem a mag Vamos, mag Vamos, mag Vamos, mag Atlantis E o Demonistrada vem novamente pro ataque E tentar o seu O Espírito Imperiais Mão solitária É gol 3 para Ressonantipiduis Do Jefferson Clays 1 para Legende of Dodo Inazuma Fundo 3 a 1 aos 28 Do primeiro tempo, velho Dá no meio Dá, deu no meio de ficar errado Dá no Vamos aqui Mano, o cara vai driblar as vagas todas Brilha Atômico Vamos lá Mão solitária E... É gol Diminui novamente o placar 3 para Ressonantipiduis Do Jefferson Clays 2 para Legende of Dodo Do Inazuma Fundo, velho Rapaz, o jogo aqui tá com Tá tenso, velho Ai, ai, ai Olou Boa, nem foi pauta Boa Vamos, Kazemaru Pode ser o nosso Último ataque Desse primeiro tempo, velho Vamos, Kazemaru Vamos Vem, Fubuki Vem, Fubuki Acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo Um jogo muito bom 3 para Ressonantipiduis Do Jefferson Clays 2 para Legende of Dodo Do Inazuma Fundo Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Para esse jogo E fogadíssimo, velho Deixa no comentário Para que vocês Se você não deixe no comentário O que vocês não acham Dessa partida até agora Vamos, vamos, vamos Vai Boa Já começamos como Cavalo Cavalo Vamos, Kazemaru Vamos tentar a técnica Que a gente não deu para fazer No primeiro tempo, velho Boa O furacão Ser Hurricane Defesa Gaia E defende o chute Já tenta armar o contra-ataque Peguei de Imperiais 7 Peguei de Imperiais 7 Antes do meio de campo, mano Eu vou usar, sei lá Minha Godohandoréxio E defende A Sorano é muito boa no gol A Sorano no gol é muito boa Você é doido, time Rapaz Vamos, Karia Olha o Karia Causando aí também, velho Ai, velho Daí morre Rui, do ruim Nem foi Falta O Amagi nem tocou, velho Boa Vamos virar o jogo, velho Porque aqui está difícil Para nós as coisas Boa, Kazemama Vamos para o ataque E a gente é desarmado De B-Jungle Beleza E já tocou Já tocou errado Já toca a bola errada E a gente tenta jogar lá para o Sakuma Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos tentar carregar nosso chute, meu parceiro Vem, time Ajuda a nós Última zona mortal Last death zone Death death zone E... 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 Gol Quatro para Resonant Pigwins Dois para Legend of Doom Quatro a dois Aos dez Do segundo tempo, velho Eita, lá vem o Brilha Tom Ai, ai, ai Brilha Tom Vamos lá Vamos tentar a nossa Burai Hando E é gol Diminui novamente o placar Quatro para Resonant Pigwins Do Jefferson Clay Três para Legend of Doom Do Inazuma Fudo, velho Quatro a três Faz a bola rolar, meu parceiro Faz a bola rolar Vou roubar uma bola aqui Vamos, a gente Se é alguém que tem a CP cheio Ai, ai, ai Sai de perto, sai de perto, sai de perto Pinguis Imperiaixi Mão solitária Defendeu O Sangoku defende O chute do Demonistrado E já tem time ao contra-ataque Chegamos aos 15 Do segundo tempo Se é alguém com TP cheio Vai, 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 time Ah Deu ruim, deu ruim Deu ruim Agora é o contra-ataque, velho Vai Kazemaru Corre, Kazemaru Corre Deu ruim Omega ataque Rapaz, a gente tem que fazer um milagre Para defender o Omega ataque aqui, velho E gol E pata A partida deixou tudo igual Quatro para Legend of Doom Inazuma Fudo Quatro para Resonant Pinguins Do Jefferson 3 4x4 O jogo está empatado, velho Está empatadíssimo, mano Vamos tentar aqui com o Fudo Tentar nossos pinguins Imperiaixi 3, mano Nessa partida já sai um monte de pinguins, hein, velho Rapaz Vamos, time Vamos tentar os pinguins Ai, deu ruim Ai, ai, ai Vamos, vamos Vamos, vamos Amag Atlantis World Boa Não desistir do Pinguins Imperiaix 3 Eu vou tentar de novo Vamos, time Agora Pinguins Imperiaix 3 E gol 5 para Resonant Pinguins do Jato Sucreis Quatro para Legend of Doom Inazuma Fudo Aos 22 do 3 do segundo tempo, velho Está 5x4 o jogo E lá vem Mano Ataque de fogo contra a nossa goleira é complicado Só acho que esse chute está longe, mano Vamos tentar defender aí Estourando A gente conseguiu defender O chute estava longe Ô, louco Ai, não, não, não Boa Vamos, Kageyama Vamos, Kageyama Vamos lá, velho Vamos mostrar o nosso poder, mano Segura nós, filho Expenda a zone Zone estendida Defendeu O Sangoku defende o chute do Kageyama E tenta armar o contra-ataque A bola cai no pé Do Gazel E lá vem o Furacão de fogo Furacão de fogo versus mão solitária Furacão de fogo Furacão de fogo Defende, velho Eita, conta Agora até me surpreendeu agora Ela defendeu o furacão de fogo, mano É isso mesmo? Rapaz Caramba Vamos, Kazemaru Vamos tentar o nosso furacão Vamos tentar o nosso furacão Por aí, Rando E vai defender O Sangoku defende E o jogo tá prestes a acabar, velho Falta menos de um minuto pra acabar a partida E o time do Legend of Jules é guerreiro, velho O time dele é guerreiro, mano O bom da Sorano, mano O CP dela demora muito pra acabar, velho Furacão de fogo Furacão de fogo E a Sorano defende Tentar mal contra-ataque novamente Vamos que vamos Acaba a partida Um jogo disputadíssimo Um jogo complicado 5 para a Ressonante Piguiz do Jefferson Clays 4 para a Legend of do Inazuma Fudo Meus parabéns pra você, Jefferson Clays Que ganhou o primeiro jogo Mas não fica chateado, Inazuma Fudo Que ainda tem o jogo de volta No jogo de volta, seu time pode ganhar E se classificar ainda Então, mas por enquanto tá dando Jefferson Clays Então essa é a partida de hoje Esse foi o décimo primeiro jogo Dessa quinta temporada do Duelos Escrito Jogo de Ida Então vou ficando por aqui Bastante like, bastante comentário Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui